Boa cara Tururum, tururum, tururum E mexe bom bom Tururum, tururum, mexe bom bom E hoje galera Estou trazendo mais um vídeo de Spazeluck Que é esse minigame Que vocês amaram muito Então vai estar passando as regras aí pra vocês Spazeluck funciona da seguinte forma Haverá vários personagens gigantes rodeados de TNT Sendo assim Terá um percurso com a Lucky Block Pra você quebrar igual você está vendo aí na tela Depois de quebrar todas as suas Lucky Blocks Haverá uma cápsula com uma obsidia E depois de quebrar essa obsidia Terá um arco com apenas 10 chances Pra acertar o seu personagem com a TNT Bom, vocês viram como que funcionam as regras E hoje eu trouxe aqui meu amigo Cole e Gui Que ele está saindo dali Não gostei Sim, é do que é Havaiana, Ipanema e o Kiko Oxe, isso aqui é de pano egípcio Tá pensando no que é que eu vou estar Sabe aquele paninho horrível que aquelas da Lila usa? É esse É esse Mas tá bom, gente Bom, hoje eu separei o mod aqui da cenoura É um mod que tem espada Tem armadura, tudo de cenoura E tem até cenouras com efeito de poções Então, gente, vocês estão preparados pra ver o poder da cenoura? Assim, eu tô preparado pra virar coelho Porque tem tanta cenoura que eu não tô vendo que não chega mais nada E o Cole já caiu Cole, calma aí Eu tenho que fazer a contagem regressiva, amigo Calma aí Tá bom, ó E o que eu falo, eu tenho um pouco de pressa Ah, tô vendo, tô vendo Cadê seu caçapete, Cole? Cadê o meu quê? Cadê seus caçapete? Cadê seus itens? Já peguei tudo Eu achei que ele tá pensando que eu sou fraco Tá bom, então, vai Todos os seus postos eu vou fazer a contagem regressiva Vai, três E se alguém furar a fila Ou furar a largada Não é eu, não Nossa, você é cego, hein, Cole Tá, três Dois Um e Valendo Oi, Gui, tudo bom? Oxi, não vai quebrar Aqui, ó, quero ir mais rápido, ó Vou roubar a madeira Aham, tá bom Sai daqui Sai fora, sai fora, é minha madeira Vaza Tudo meu, tudo meu Roubo o teu Enquanto isso, eu estou ganhando com as queridas Tchau, beijos Tchau Tá bom, vai lá Roubei a madeira dele tudo, Cole Quer um pouquinho? Misericórdia, eu não consigo pular aqui Cole, pode pegar Aí tem madeira Se você quiser pode pegar essa madeirinha aí, tá bom? Pra ficar um pouco mais fácil, amigo Não consigo Ah, mas eu vou pegar mesmo Mas é claro que eu vou pegar Ai, não, não Vou morrer Morri Pode dar barra aqui Nossa, eu gostei Você tá onde? Você tá na trepe? Não, essa aí você pode Pode dar barra aqui Porque senão ia ser muito sacanagem Gente, eu ia te perguntar uma coisa Como que foi o ano novo de vocês? Foi bom? Alô Ah, depende Ninguém nem responde Sim, depende Foi muito legal Não foi muito legal Ah, eu passei bem Eu passei muito bem Ah, menino Eu comi Que fiquei gordo Que nem uma vaca Isso aí é verdade Eu sei que você é Não precisa falar que você é uma vaca Cara Olha, eu tô quebrando Ai, eu não sabia Ai, que bom Gente Eu não tenho picareta de diamante Vai ser horrível Quebrar isso daqui, gente Ah, porque tu não sabe Tem um negócio na mão Muito bom pra quebrar Tu não sabe Você tá usando a espada aqui Gente Eu não Eu sou horrível Usa cenoura Cenoura é bom Tá bom, tá bom Ai, meu Deus A pessoa já começa a fazer Azar Azar é incrível Isso é horroroso Quem fez esse pacor Ele foi feito Pra você não passar aqui Então, se você quiser Pode pegar a madeirinha lá Lá na minha ilha Pode ir lá Ah, meu Deus Ai, que demora, gente Só pra quebrar o obsidian Ô, gente Eu não tô gostando Sabe o que acontece? Escuta Cadê minha picareta? Não veio a picareta pra mim Como assim não veio a picareta pra mim? Como assim? Ai, meu Deus Paral das antigas Não sabem nem pegar uma picareta Sim Horrível Você tá sem picareta, amigo Ai, eu tô Na verdade, eu não sei Gente, eu estou preso Não consigo sair daqui Aí, o que eu faço? Você tá na trepe? Dá barra aqui, amigo É porque ser azarado? Não tem como ser azarado, amigo Meu, que demora pra quebrar o obsidian Vamos, obsidian E vocês? E vocês? Como que vocês estão indo aí, hein? Eu já Eu tô conseguindo quebrar Mas eu que bloco tudo Tem um arco lindo Tem um arco lindo Nossa Eu vou usar isso aqui Eu vou usar isso aqui Porque eu não gosto de coisa Mas daqui de três tem que acertar ou posso ir lá na frente? Você pode ir lá na frente Você pode ir independente da longeira que for Você tem que aceitar Aceitar Tá, ó Ah, tá aí Então você tá lá em cima Nossa, gente É, era É coisa horrorosa Você pode ir uma cara tão linda como a minha Aham Até parece que é linda, né? Horrível Você faz um favor pra sociedade Agora, se você falar assim Explode a do couro Na hora Na hora Nem preciso perguntar Ô, gente Aí que tá O meu arco, entendeu? O meu arco veio com probleminhas O que que ele veio? Qual? Ele não veio com nada Tipo, eu tá com a flecha A flecha certa Não dá nada Não tá nem pegando fogo a flecha Ah, bem do seu tipo mesmo Bem azarado Bem horrível Cadê? 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 Não Vê se tá com encantamento, amigo Aê Não tá Tá sem encantar, amigo É que cair? Tá, peraí Calma aí Eu vou te dar um arco aqui Vem cá, Cor Vem cá Pega ali, ó Tem ali atrás do baú Pega lá, Cor Tem atrás do meu baú Tá roubando, tá roubando É os arcos de reserva Eu fiquei com inveja Copiei Sim, sim Pega aí, Cor É de reserva Aê Derrotado Agora eu tenho É só Derrotado é tu Que tem arco bonito igual o meu Se tu tem Tem que ficar pegando do nosso Olha só Que negócio rápido, gente Eu vou ter que fazer a pressuriprate pra mim Porque a minha quebrou Que raiva Cadê? Cadê? Perfeito Eu achei pouco Na hora que perca eu vou ganhar isso aqui E aí, Sten? Eu ganhar aqui Eu posso fazer tu ficar com a Com a 3 vídeo Com a esquina de girafa? Não Ok Não Tem que ter desafio aqui, ó Não Não Não, acho que não Um ano de esquina de girafa Um ano Você vai ter que ficar com um ano de esquina de esquilo Com certeza Ah, mas se eu vou ganhar então Eu não consigo não Eu aposto Eu aposto Não Gente, que inferno Eu não consigo acertar O Cole vai ficar de vaca Do ele Também gostei A do Cole eu voto Ah, gente Eu não consigo acertar Vamos estabelecer a regrinha aqui O Cole quando joga Ele vai perder E ficar um ano com a esquina de vaca Vamos, vamos Vamos O que você acha? O nome eu não preciso trocar Porque já é Cole em inglês Só que escrito errado Até parece Verdade O nome não precisa, gente O Cole já é uma vaca, né Ô, gente Eu não tô conseguindo acertar Nossa, gente Hoje eu tô Eita, quebrei o arco Cole Nossa, Cole Agora você vai ter que passar E vai ter que quebrar o próximo obsidian E tentar acertar no próximo arco, tá bom? Boa sorte pra você aí Está ferrado Ter rodado Vai perder Feio isso aqui E eu vou adorar O que que eu sou? Já tô na segunda já? Não, imagina Não tô na segunda Não, tô na primeira ainda, amigo Tô ainda passando Ainda pra surprete Ah, muito bom Que severo gol, hein Tá, já explodiu Mais segunda parte já Ah, já explodiu, Gui Que isso? Dá muita dó Dá muita dó Explodir uma pessoa tão linda Maravilhosa igual eu Aham, até parece Nossa, porque que não pode Pôr os inimigos ali? Seria bem mais prazeroso É que a gente não pode Explanar as inimigos Entendeu? Não, mas seria o Cole Assim, entendeu? Não seria Nada demais Tá vendo, Cole? Não gosto de você Então é que tá Ah, tem um Ghast aqui Agora Se vir pra passar com Ghast Querida, querida Não, eu vou morrer Vai quebra Ó, e lembra Quem chega no final Tem o direito de usar GameMod e atrapalhar Amiguinho Torei Ninguém vai passar Melhor você não deixar eu ganhar, não Tem um Ghast ali, gente Gente, eu tô muito ferrado Porque até agora Eu não destruí nenhum Nenhum, Cole? Perfeito Quem que eu te ajudo Coloca mais um obsidian na frente Pra ter uma hora de destruir Não, menino Pelo amor de Deus Eu já tô com medo Ah, meu arco Viu com problema Eu errei tudo Gente, eu tô com medo Você já tá na segunda Peguei o fraco Lógico não Não O que que eu fiz? Não, não Ah, gente Eu tô sem Cadê meu arrow? Ai Peraí, gastou minha flecha Aqui, tá aqui, tá aqui Achei Achei Tá aqui, tá aqui Você gastou sua flecha? Tá sem flecha, amigo? Gastei, tô sem flecha agora Eu falei pra você Não perder sua flecha Vai ficar sem flecha Só isso E agora Pra dar um barra give aqui Hum Pode Ah, adorei Vai, pode Pode pegar uma flecha aí Cole, seu arco tá bugado de novo O que que aconteceu, amigo? Não, amigo Eu tô tentando chegar lá Mas o Ghast Não está permitindo Eu preciso ter uma conversa séria com ele Vou falar, querido Vamos Gente Ô, Kohl Pode dar dificuldade Eu tô com dó de você, amigo Não, tá com dó daqui Não, tem que perder E ficar lá no final Não, ele pode Pode dar Eu falei pra você Usar Pode sim Se eu uso a flecha Ele vai poder dar dificuldade Quero ver se ele ganhar de tu Não, não Ele não vai ganhar O Kohl é ruim, tadinho Ele tá com sono, gente Ah, é? Tá, agora eu vou mostrar pra você Pra que eu venho Entendeu? Pra que que eu venho Ah Só de raiva Agora você não vai poder dar dificuldade Que revedor, hein? Filho, eu não preciso de dificuldade Não preciso Ah, desculpa aí O que já tá lá na frente Você tá vendo, Kohl? Não pode deixar alguém ganhar, não Porque ele Nossa, ele já é chato assim Imagina se ele ganhar Ai, tem uma helada Nossa, melhor coisa Ai, veio o arco bom agora, amigo Agora veio o arco bom Da com licença Eita, eu pulei lá embaixo Morri sem querer Ai, trabalhei Calma 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 Quebra aqui Gente Olha aí Uhul Quebra aqui Que foi? Que foi? Que foi? Que tu tá fazendo? Não, tô fazendo nada Não Queto, quieto 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 Nanalala Cala aqui, não Não consigo Vou ganhar Eu vou ganhar Isso aqui Tô quebrando Minha terceira Obsidiana Ih, filho Eu já tô destruindo Já o inimigo lá Tá vendo? Ai, gente Eu fiz uma cagada Muito cagadinha Não Ah, é? Calma Horrível, Tô Ai Olha onde que eu tô Gente Eu fiquei sem um pedaço Da cabeça Bem feito Bem feito Você merece, Kohl Sabe por quê? Ia quebrar tudo O espelho Dos inscritos Kohl Corre, corre, corre Eu tô de corrida Tá de corrida mesmo Ele não pode ganhar Calma, calma, calma Ai, eu bati a cabeça Não, não Perfeito Tô chegando Calma, calma, calma Ah, gente Vocês Nossa senhora Nossa, destruíram tudo pra mim Muito obrigado Agora Agora eu me socorrei Ai, eu caí Não, eu tô na favor Eu caí Não Não, eu gostei, gente Ah, não Não deixa pro xixão ganhar, não Gente Kohl, tá torcendo por mim Tá Você acha que ele tá torcendo Eu odeio você Nossa, beleza Nem pra você Nem pro Stanzax Não gosto de Stanzax Que o pescoço dele me atrapalha Todo dia Até parece, né Não, gente Vai tá muito longe Esse negócio aqui Não tem bloco E agora? Vai Você acha que é líder Pra quem, amigo? Misericórdia Esse negócio Pra passar no... Não dá É muito longe Boa sorte Aí Nossa, eu odiei isso daqui Stanzax Odiei Nossa, tá tudo destruído aqui Meu espaço Por quê? Você vai ganhar Kohl Não deixa Ah Eu tô... Calma, calma Devagar, devagar Não, não, não Tomara caiu Tomara caiu Tomara caiu Cai, 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 cai Não, não vou cair Não Calma Vai Devagar, Stanz Calma É isso Não, não, não Não vou cair Alguém tem uma flecha, será? Tomara caiu Calma Gente, eu estou pulando direto Eu não sei lidar com essa armadura De... Ai Não, não acredito Não acredito Calma, calma Ah, não Não, não Gente Que eu tô sem bloco Que raiva Não Ah, pois eu tenho vários blocos Calma, calma Com licença Ah, Kohl Kohl, você podia emprestar assim, né Só pros amiguinhos Assim, sabe Eu vou emprestar uma espadada em você Deixa eu chegar aí perto A gente faz ponte Não, eu caí Ah, não, velho Mas eu tô ficando muito tenso Eu não tô conseguindo ganhar Você tá igual eu Calma, calma, calma Vai ver Se eu ainda vou ganhar Não, eu caí no último bloco Não Torei Não gostei Calma, calma Calma, calma Eu não posso me exaltar aqui Gui Gui Você não vai ganhar O Kohl vai ganhar Só falta o Kohl ganhar, gente Misericórdia O que foi que eu fiz aqui? Pera 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 Ai, ah, não Eu caí no voz Sozinho, gente Calma Pera Pera Não Caiu 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 Vai, agora eu vou ganhar Glamin, Glamin Você vai ter que cantar uma musiquinha hoje Porque hoje Eu vou ganhar Cantar música? Sim, amigo Eu tô no show de talento Eu não tô sabendo Sabe por que? Eu dito as regras aqui Entendeu? É isso Ai, gente Agora eu tô no show de talento É The Voice Kids The Voice Kids, amigo O Tiano Gente, tem alguma coisa muito errada nisso daqui Por que, amigo? Ganhou? Quem ganhou? Ai, eu ganhei de novo, gente Que raiva de mim mesmo Correu? Por aí Foi a minha vez Agora eu não vou deixar pra trás, não Agora eu não vou parar de brincar Não! Ah, não Meu Deus Do céu O que foi? Eu posso estar com a maldição do farol É isso aqui Porque eu não tô conseguindo ganhar de jeito nenhum O Cole Obviamente, amigo O Cole Ele não quer deixar ninguém ganhar Aqui, você tá entendendo? É o Cole Cole, para com isso Cole, ó Tira essa maldição Não veio não Não veio o trap aqui não, né? Veio o trap Que um A gente falar nisso A gente pode atrapalhar Vamos atrapalhar os amiguinhos Dá Boa sorte Você já tá no nível de boost Lógico Por que Deus? Agora não vai dar Ah, gente Eu tô pulando Eu caio Não Tô perto Eu acerto Eu vou te acertar uma flecha Tu vai volar pro Void Vem Acerta 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 Não 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 Chega pra lagu Eu não Sei que fiquei Olha, olha Eu vou matar o Cole Mata Boa sorte Eu não Eu não Não Eu errei o último E eu quebrei Meu lucky block Gente, tá muito Zicado isso daqui Cole, o que você fez? Macumba Querida Misericórdia Cole, caiu Tataratata 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 Não Não O buchinha ganhou Gente, não gostei Tataratata Ah, mano Eu vou deixar ele ganhar Vou comer essa cenoura aqui Come Come, fica à vontade, querida Barra, TP Barra, TP Barra, TP Barra, TP Não Eu tô caindo, gente Ah, não gostei Ó, eu vou tentar passar Calma aí Corre, querida Corre, querida Corre Corre, Cole Misericórdia Bati a cabeça Deixa eu ver Cole Não Isso aqui tá zicado, gente Não é possível O que tá acontecendo hoje É o Cole que tá dando azar, né Cole? Gente, sim O Cole Pode fazer o seguinte Não deixar vocês ganharem? Não Eu não provo isso Você falou que eu tinha que cantar? Não, você acha? Lógico que não Eu não falei nada, amigo Eu não falei O Cole Esteve, pode cantar Pabllo Vittar aí Vamos, vamos, vamos Não, Pabllo Vittar Menos Pabllo Vittar Porque Pabllo Vittar O John já cantou, amigo O John já cantou Eu que manda a regra Cole Oi Você vai ter que cantar Você nem cantar a música da Pabllo Vittar Não, não precisa Pode cantar da Anitta Tu gosta da Anitta? Sim, verdade Pra quem não sabe O Cole ama a Anitta, gente Parado 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 Tá, qual é a música que você quer que eu canto da Anitta? Qual que é a que você mais gosta? A música que eu gosto Eu gosto é aquela lá Muito bom Não Dá licença O Cole pode passar Ah, não gostei Que canto que música, amigo? A que tu gosta Não sei Não tem nenhum negócio Não gostei dessa daí Não incomoda muito mais Nossa, eu gostei Gostei, gostei dessa música Vamos, Esteve, cantar Senão eu vou te matar Cole venceu? Ah, gente Não gostei Até o Cole venceu O Cole quer o mais ruim Ah, não Não, o Cole não ganhou, não Estou quase a ganhar, querida Já estou aqui no ponto Ajuda muito Vem cá Vou te matar Não, não Vire o corte da TNT Ah, o Cole A próxima Eu tenho que aprender A não deixar O Gis Poder dar essa M7 assim, neguinho Ah, é claro Pode Já, já estou dando Pera aí Hum, o Gis Se eu canseu canta Anitta De novo Você me põe lá na frente Aham Não, não Ó Não gostei Canta aí Que Vão ter que cantar Pra passar daqui Tampei Olha só Quem, ó Vou quebrar Cole Olha só Quem cantar mais legal Vai ganhar isso aqui agora Roubo de as regras Eu sou o dono daqui Este não é mais não Aqui, ó O Este e o Cole Tá sem nada Não preciso quebrar mais nada Pode explodir o seu negócio aí Cole, vai Pode explodir Explodiu o que amigo Não tô entendendo Que você tá querendo Quebrei tua obsidia Pronto Acabou Agora quero ver Quem cantar mais bonito Vai ganhar isso aqui Então pera aí Que eu vou mostrar Minhas habilidades vocais É pra eu cantar Qual música Que você quer que eu cante Ah, que vocês acham mais bonito Que tem que ficar bonito Esse negócio Tem uma música da Anitta Tem uma música da Anitta Que ela faz lá no Egito Eu sou o faraó Eu tenho que saber a música Aqui, ó Barra, tp, arroba, a, gui Podem vir pra cá, gente Olha aqui, ó Eu vou estar na cadeira Aqui pra vocês Aqui, ó Tô na cadeira E, ó Fica aqui me olhando Este O que foi, amigo? Este Volta pra cá A girafose Não Tu vai morrer O Cu vai ganhar Então tá, Cu Tu vai ganhar Tá bom, tá bom Cheguei, cheguei Tá bom Ah, chegou Olha aqui, ó Tô na cadeira Tu não chegou, não Volte pra cá Tô aqui, tô aqui Tá aqui? Olha aqui, ó Tô na cadeira virado pra trás Olha Quem cantar melhor vai ganhar Quem vai cantar primeiro Eu vou cantar Eu vou cantar Vou cantar a música Eita, bexiga Bexiga Pera aí Vai, vai Joga bem na sua cara Tururum, tururum, tururum Ele mexe o mumbum Tururum, tururum Beste o mumbum Gostei, vai Você tem que ver a sua opção Qual? Que canto que música? Que música que eu canto? Que música que canto? Que música, amigo? Fala música Eu só posso ficar pra ele cantar Aviões do forró Eu não sei Eu não sei que música é essa, gente A música que tu conhece Vai, vai, vai Deixa eu ver Deixa eu cantar Calma aí Deixa eu ver a música que eu gosto 10, 10 9, 10 9, 10 Eu não sei, gente Que música 7, 6 Ok, vamos fazer assim Vamos escolher uma música fácil pra ele cantar Ele vai ter que cantar Michael Jackson Meu Deus Isso é fácil, Cole? Facílimo Michael Jackson, gente Que ele conhece Michael Jackson Os dois estão parados Estão parados Estão parados Estão parados 3, 2, 1 Quero ver quem vai ganhar Ganhei Filha da gota Vou ficar no cobre doido Aqui ó Pode Tem que pisar lá no canto Vai lá pro último Lá Sim Mas então, galera Eu espero que vocês tenham gostado Deixa o like Compartilha pra todos os seus amigos Se você quer mais essa série Não esquece de deixar o like Passar no canal Meus dois amigos Que é o Gilco Que também vai estar na box E na descrição E se você quer mais vídeo Com vários mods assim Também deixa um tema aí Que você quer no próximo vídeo Então é isso Valeu, falou E fui